E aí seus mal acabado, bom? Pois é, estou aqui com o capacete V1 da Mormai e hoje eu quero fazer um review desse capacete, lançamento da Mormai, deixa eu colocar logo meu óculos interno E eu quero aproveitar logo, pedir para vocês deixarem o joinha, se você não é inscrito e gostar do conteúdo, considera aí se inscrever E se você já é inscrito, já deixa logo o joinha, ativa logo o sininho para o robô desgraçado do YouTube entender que vocês gostam deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, esse aqui é o review do capacete V1, esse capacete aqui da Mormai, meus patrocinadores, que eu mando um beijo para toda a equipe Mormai Que estão de parabéns, eu lembro que no ano passado eu pedi para eles, gente, vocês estão precisando de um capacete escamoteável Eu preciso de um capacete escamoteável para poder viajar, fazer as minhas viagens Eu gosto de viajar com capacete escamoteável e capacete, ou pelo menos um capacete com óculos interno Eu acho muito importante para a viagem e também no uso urbano, é muito importante E eles me disseram, Chicão, até o final do ano a gente vai estar com um capacete aí, um lançamento E eu tive essas informações até o final do ano passado, eles já estavam com esse capacete em homologação E foi um processo muito, muito, eu não vou dizer rápido, mas foi um processo muito eficiente para que eles já lançassem agora em 2022 Esse modelo, que é o V1, tá? Um capacete escamoteável, você pode levantar essa frente aqui E obviamente que eu não vou levantar porque eu estou aqui na via Esse óculos aqui, ele não é considerado viseira Viseira é isso aqui, tá gente? Essa é a viseira, tá? Se vocês ficarem rodando somente com isso aqui, toma multa, tá certo? Então tem que baixar a viseira Como eu estou aqui parado, então, obviamente em Salvador São 12h38, gente, meio-dia e 38h, o sol está a pino E já posso dizer para vocês, o conforto térmico desse capacete é muito bom Eu estou sob o sol aqui, escaldante de Salvador, calor tremendo, no engarrafamento Tudo está muito quente, mas o conforto térmico desse capacete é muito eficiente Outra coisa que eu posso falar também, mas eu vou... Deixa eu começar a rodar, deixa eu entrar em movimento que eu falo para vocês Espera aí um pouquinho É até bom eu mostrar para vocês, no meio de um engarrafamento, de um trânsito intenso Na hora dessa, que é a hora do rush, né? Meio-dia, meio-dia e meia Para vocês verem o comportamento desse capacete, principalmente num calor intenso Como eu falei, o conforto térmico desse capacete é muito bom Eu preferi uma cor mais clara, exatamente para evitar um calor intenso Eu moro no Nordeste, para quem não sabe, eu sou de Salvador, Bahia E aqui é muito quente, galera, muito quente mesmo Então usar um capacete preto ou cores muito escuras não favorecem, tá? Não é muito legal, acaba ficando muito quente e pouco confortável O conforto térmico não é tão bom assim para capacetes muito escuros Então, além de eu não querer uma cor muito fechada Eu percebi que esse capacete da Mormai, ele tem um conforto térmico muito bom, tá? Outra coisa que me deixou bem satisfeito nesse capacete É a... o forro, né? O conforto da espuma desse capacete Muito confortável, tá? Esse capacete, ele é bem confortável mesmo, bem macio A espuma... e olha que é um capacete novo Eu estou estreando aqui com vocês, tá? É a primeira vez que eu estou usando esse capacete E o que eu percebi é que a espuma é muito confortável Bem macia E geralmente os capacetes quando você compra A espuma ela está muito densa ainda E você fica com o capacete muito apertado, né? Aí o pessoal sempre fala que cede, né? O capacete acaba cedendo mais um pouco Nesse caso aqui eu senti muito conforto, né? É a sensação que eu tenho É uma sensação de conforto E é isso que eu espero num capacete que eu vou estar usando Ou no dia a dia Ou numa viagem longa Lembrando que numa viagem, geralmente eu viajo aí Faço viagens de 12, 10, 12 horas Às vezes até mais Então o capacete praticamente você usa o dia inteiro Né? Então você tem que ter um capacete bastante ergonômico, confortável Outra coisa que eu posso dizer nesse capacete É que ele é mais compacto Ele tem uma frente bem mais compacta Do que outros capacetes que eu usei, tá? Inclusive capacete de valor parecido A frente desse capacete Ela é um pouco mais curta E aí tem dois pontos que eu tenho que levantar Um ponto negativo De como esse capacete é mais curto na frente É que quem tem nariz grande como eu Acaba encostando um pouco a pontinha do nariz Mas bem pouquinho na narigueira Nesse defletor, nessa narigueira aqui Então meu nariz ele tá um pouquinho encostado nessa narigueira Mas nada que me incomode E eu tenho, como eu tô acima do peso A bavete também tá batendo aqui na minha papada Eita, tio Chico tem que emagrecer Mas nada que me incomode também Nada que exercício e fechar a boca não resolva Mas pra quem tem um rosto maior Pra quem tem um nariz grande Pode sentir aí um pequeno desconforto Pelo fato desse capacete Inclusive isso é uma das vantagens desse capacete Ele é mais compacto Então não tem almoço grátis, tá gente? Se é um capacete mais compacto Ele vai ter aí Algum ponto aí que vai deixar teu rosto Teu nariz batendo em algum ponto Mas não é desconfortável Preciso deixar claro isso pra vocês, tá? Não é um desconforto E outra coisa Quando o capacete é mais compacto Eu tenho um capacete escamoteável também Muito bom, de uma outra marca Mas ele é muito grande Muito grande Então na hora de você guardar o capacete Ele acaba ficando um trambolhão, né? Pra você guardar E outro ponto que eu não gosto De capacetes que tem a frente mais comprida É que ele pesa Ele tende a pesar mais pra frente Então você fica com o rosto Sempre um pouco mais pesado Pendendo Esse é um ponto negativo Pra esses capacetes Que tem a frente mais longa Então aí sim Acaba gerando um desconforto Com o peso Na parte frontal Coisa que eu não senti Com o V1 da Mormai Eu não senti peso Eu não senti desconforto Do capacete pendendo pra frente Porque um capacete Pelo fato de ele ser compacto Ele acaba distribuindo Todo o peso De forma homogênea Então ele é bem levinho É como se fosse um capacete Full face, né? Fechado Todo fechado Bem leve A frente E olha que eu tô usando câmera, né? E eu não tô sentindo aquele peso Que a gente geralmente Quem usa capacetes camoteáveis Sabe que tem Capacetes camoteáveis Eles acabam tendo um peso Um pouco mais na frente Por todo o sistema de abertura Tudo mais Então você acaba sentindo Aquele peso mais na parte Da frente do capacete E geralmente capacetes camoteáveis Eles tem uma frente mais Proeminente Esse aqui não Então ele acaba tendo Um Como é que eu posso dizer Um comportamento Entre aspas De um capacete full face Isso é muito legal Agora deixa Eu vou entrar agora Na Via Expressa E vou falar pra vocês Um pouco Da Da eficiência aí Em relação a turbulência E Ruído Música 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 Pessoal Pessoal vocês sabem que eu acho A questão do ruído Muito relativo E uma questão de frescura Né Todo capacete tem ruído Por mais que você pague aí O máximo Num capacete Ele sempre vai ter ruído Mas o que eu posso dizer É que o ruído Desse capacete aqui É ok Tá É um capacete Escamoteável Ele tem reentrâncias Então ele vai entregar Um ruído ok aí Como qualquer outro Capacete escamoteável Não tem nada de diferente Tá Uma coisa que eu percebi É que a turbulência Nesse capacete É uma Ela é bem reduzida Principalmente quando você tem bolha Né É um capacete Desse Pelo fato dele ser mais compacto E ele tem uma aerodinâmica Muito boa Eu tô usando uma bolha Né A Veistron Como vocês estão vendo Tem uma bolha Mas Eu Testei Agora numa Veistron Antes de Gravar Eu vim com ela Com essa Veistron Fiz um test ride Com a Veistron Do meu amigo Heldo E a bolha Era um pouquinho mais baixa Que a minha Não senti turbulência também Dá pra Eu sinto que o vento Ele tá passando E E tendo A deflexão aqui Na parte traseira Do capacete Não tá me gerando Nenhum desconforto Agora O peso desse capacete Faz toda a diferença É um capacete mais leve É um capacete compacto E ele Não me dá Nenhum desconforto Ele Pela Pela experiência que eu tenho Viajando E usando vários capacetes Em viagem Eu acho que esse capacete Eu não posso falar que Será assim Porque eu ainda não testei Em viagem Mas Pela experiência que eu tenho Eu acho que esse capacete Ele não vai me trazer Nenhum tipo de desconforto Em viagens Porque no uso urbano Ele é bem leve Bem confortável E Como eu disse A frente dele Acaba não pendendo demais Porque ele não tem Tanto peso na frente Claro que eu tô usando Uma GoPro Eu tô com mais peso Aqui na frente E Obviamente que Eu tenho mais peso Porque eu uso uma câmera Mas pra você Que não vai usar uma câmera Você vai perceber isso Facilmente Tranquilamente Que um capacete desse O V1 Da Mormay Ele é bem leve Bem compacto Como eu disse Ele é um pouco mais Compacto na frente E isso traz todo um conforto E acaba trazendo aí Uma distribuição de peso Mais homogêneo Além da beleza Tá gente Eu achei esse capacete lindo A frente Não dá pra vocês Olharem a entrada de ar Porque a câmera tá na frente Mas ela tem duas entradas de ar Que parecem duas narinas É um capacete muito bem Bem desenhado É um capacete Todo estiloso Tem esse óculos interno Eu tava um pouco Eu tava receoso Que esse óculos interno Ele Me incomodasse nessa parte Vocês tão vendo que ele é um pouco mais alto Eu achava que fosse entrar A iluminação aqui Me atrapalhasse na visão Não gente Não atrapalha em nada Não ofuscou nada Não senti A luz do sol Atrapalhando Ele Se encaixou perfeitamente Ele tem uma A viseira Ela não é Aquela escuridão absurda Que atrapalha Inclusive Você não pode ter uma viseira muito escura Então é uma viseira Que é uma viseira fumê Mas num Num Numa Como é que eu posso falar Numa qualidade De Escuridão Vamos falar assim Adequada Né Então ele é um fumê adequado Ele não é tão escuro Já usei capacete Que o fumê era muito escuro E acabava atrapalhando Né Não ajudava Então ele não pode ser tão escuro assim Isso eu aprendi com o tempo Usando na cidade Não é legal você ter uma viseira tão escura assim E a viseira é bem ajustada Mesmo vocês vendo que Ela é um pouquinho mais alta Mas Ficou perfeito Gostei bastante Esse capacete Eu já decidi Vai ser o meu capacete oficial Para as viagens Eu vou usar também no meio urbano Vocês vão me ver usando esse capacete Assim como A linha M1 Tá Que eu já uso no dia a dia Mas agora vocês vão ver Através dessa câmera Eu fazendo os vídeos aí Com duas câmeras E vocês verão Eu usando esse capacete V1 E o capacete M1 E o lançamento também Que é o Lite Tá Então Vem novidade aí E esse capacete Vocês podem encontrar Na KM Motoshop Eu vou colocar A tarja E também vocês acham Aqui na descrição Desse vídeo O link Para o site www.kmmotoshopbaia.com.br Tem desconto Para inscrito Quem for inscrito Vai lá Pode mandar um whatsapp Para eles Tem um whatsapp O link do whatsapp Direto no site Pode falar com o pessoal lá Diz que é meu inscrito Vai ter desconto E esse capacete A KM Motoshop Entrega para o Brasil inteiro Eu recomendo Tá galera Recomendo muito Eu estou usando O M1 Já Há um ano Fazendo vlog Motovlog Há um ano Com o M1 Estou muito satisfeito Sei da qualidade Dos capacetes Mormai E eu posso dizer Tranquilamente Esse capacete É superior ao M1 Tanto em conforto Quanto pelo fato De ele ser um capacete Com o monteável E ter óculos interno Lembrando pessoal Óculos interno Não é considerado Viseira E eu sei Que vocês vão falar Pô tio Chico Mas você está Usando Você está com a viseira Levantada E com óculos baixos Tá é Eu estou correndo Esse risco De tomar a multa Mas a cidade Está muito quente Eu estou usando O para-brisa Que me protege Mas está muito quente A cidade Não dá Não dá para ficar andando Com a viseira Baixada Está muito complicado Mesmo O calor está forte Mas é isso Eu estou me colocando Em risco De tomar uma multa E nem pensar Trafegar com a moto Com essa parte Da frente levantada É multa na certa Pessoal Espero que vocês tenham gostado Tem vários modelos Vários grafismos Na realidade Do modelo V1 Vários grafismos Tá Vou colocar O site da KM Para vocês olharem Tem o site da Mormay Também que vocês podem olhar Podem olhar lá Tem vários grafismos E uma das coisas Que eu tenho Que parabenizar a Mormay É que ela tem trazido Capacetes com Cores e grafismos De muito bom gosto Então Manda aqui meu beijo A vocês Deixe um comentário Vocês gostaram Vocês acharam O que vocês acharam Da cor que eu escolhi Eu adorei E esse capacete É muito confortável Muito leve Compacto E seguro Tá bom Olha só Estou com a cinta jugular Aqui de micro Micro ajuste Bem confortável Está bem ajustado Está bem fixo E eu estou muito satisfeito A partir de agora Vocês verão mais vídeos Eu usando o V1 O M1 O Light Que agora É a nova linha De capacetes Da Mormay O meu beijo A vocês todos O meu beijo Aos meus patrocinadores Mormay Motorsports Um beijo Deixe nos comentários Quero saber o que vocês acharam Gostaram? Valeu! E essa aqui é uma singela homenagem Agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado E se você quiser se tornar um membro E se tornar um membro A CIDADE NO BRASIL